Agora eu vou atrás dele Rapaziada, o segredo do raster é o vaco, ó Pega o vaco, ó Vai ser eu saindo o vaco, ó Agora se eu entrar no vaco, ó Cheguei Vou voltar pra arregaçar agora Io E o policial eu tenho que ser Eu vou falar O policial eu vou E o policial eu vou Agora eu vou atrás dele Agora eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Agora eu vou atrás dele Para que você aprende Olha, que medo do caralho Eita, rapaziada, fudeu Ixi, a polícia e Galdino tirando Caralho, fica sem reação agora Ixi, olha Botou o farol nele agora, agora ele viu Eita Ele tá abaixado Galdino é doido Ele viu agora Eita, bicho doido do caralho, mano Olha O chefe doido O chefe doido O chefe doido O chefe doido Agora o filme, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.